Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu sou fonodióloga e sou terapeuta EFT. Nesse vídeo, eu quero fazer um exercício prático com você para limpar crenças limitantes que estão relacionadas com a falta da prosperidade e o medo de não ter dinheiro ou o medo de não receber e criar dinheiro na sua vida. Muitas vezes, nós temos problemas relacionados com a prosperidade e dinheiro que não estão em acordo com o que as pessoas falam, o que a gente vê na televisão. O problema não está na situação do país, no nível de escolaridade, o problema não está na sua área onde você atua, o problema está com você. Muitas vezes, nós temos tantas crenças limitantes que a gente não consegue ver as possibilidades. Por exemplo, se você, na sua infância, não recebeu muito carinho, muita atenção, amor dos seus pais, você não se sentia amado, você não se sentia acolhido, você não preencheu o seu vazio interior com carinho, amor e reconhecimento, você cresce pensando que tem alguma coisa errada com você. Se seus pais não te amaram, é porque tem alguma coisa errada com você. E, na verdade, não tem, mas porque eles não sabiam te dar amor, ou a sua família era muito grande, ou os seus pais tinham uma outra maneira de expressar amor que não era com atenção, afeto, carinho, cuidado, o que as crianças realmente precisam. E aí, você foi crescendo com aquela crença, aquele pensamento, as crenças são os pensamentos que a gente vai ouvindo, vai vendo, vai vendo na vida dos outros e vai formando as nossas próprias crenças, nossos próprios pensamentos. Então, essa crença de que você não recebeu amor porque tinha alguma coisa errada com você, que você não merecia, talvez você pense que você não era tão bom o suficiente, talvez o seu irmão mais velho ou o seu irmão mais novo fosse melhor do que você e ele sim merecia e tem alguma coisa errada com você. Desde aquela da sua infância até hoje, você cria essas crenças limitantes e hoje, quando você forma na escola, na faculdade, ou quando você tem um trabalho e está em uma empresa e não é reconhecido, você volta a atingir aquele gatilho lá da sua infância e você acaba acreditando que tem alguma coisa errada com você, que falta alguma coisa, você ainda tem que ser perfeito, você tem que fazer mais três cursos, você tem que se aperfeiçoar, você ainda tem que falar duas línguas, aí a pessoa que não teve esse amor, que tem esse vazio e que acha que não recebeu o como deveria porque tem algo errado, a pessoa fica sempre buscando se aprimorar, melhorar, porque ela ainda não confia em si mesma. Por isso, nós vamos fazer agora, nesse momento, uma técnica, um exercício prático da técnica EFT. Se você não conhece, é muito simples, basta tocar em pontos de acupuntura, repetir frases comigo, porque a falta do dinheiro, a escassez na sua vida de dinheiro está relacionada com esse vazio, essa falta de carinho, de afeto que você recebeu lá na sua infância. Você não recebeu aquilo, você não se sente merecedor, você acha que tem alguma coisa errada com você e depois, quando você se torna adulto, continua com essa mesma crença. Então, você tem que se formar e, às vezes, você estaciona no trabalho, num determinado setor e não sobe mais porque você não se sente bom o suficiente. Você se cobra, não tem confiança. Então, esse exercício é para limpar. É para você ir lá naquele sentimento, lá naquela emoção, lá do seu passado, ir limpando tudo isso, para isso manifestar na sua vida, depois com merecimento. É você se sentir merecedor, que você é bom o suficiente naquilo que você trabalha. Isso é a base de tudo. Então, nós precisamos limpar todas essas crenças limitantes que você foi adquirindo com o passar do tempo que não recebeu tanto amor e você se sentia rejeitado. A rejeição é a pior coisa que pode acontecer para a sua prosperidade. A pessoa que se sente rejeitado, ela não se sente merecedor. Ela não acha que ela é boa o suficiente para poder ter uma vida próspera e feliz. Então, faça comigo agora esse exercício. Se você gostar, compartilha com quem você também ama e que precisa desse vídeo. Mesmo que eu tenha muita dificuldade em receber e criar dinheiro na minha vida, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha muito medo de faltar dinheiro na minha vida e eu não ter dinheiro para pagar todas as contas, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha medo da escassez do dinheiro, de não ter dinheiro para cumprir todas as minhas, a minha responsabilidade, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Esse medo de faltar dinheiro, esse medo da escassez do dinheiro, esse medo, esse frio na barriga de pensar nas contas, na fatura do cartão de crédito, todas as contas que chegam todos os meses, esse medo de não ter dinheiro na minha carteira, esse medo da falta. Esse medo da falta nada mais é que esse vazio interior. Eu tenho uma lacuna dentro de mim, eu tenho medo de faltar. Faltou carinho, faltou amor e eu não consigo preencher esse vazio. Eu tenho medo de faltar dinheiro porque faltou amor. Eu tenho medo porque faltou reconhecimento. Faltou reconhecimento da minha família, reconhecimento dos meus pais, de me ver, de ver a minha capacidade, as minhas habilidades. Eu sou bom o suficiente. Eu sei fazer as coisas bem. Eu solto nesse momento todo medo da falta do dinheiro. Eu libero nesse momento todo medo da escassez do dinheiro. Eu sou bom o suficiente para trabalhar e criar dinheiro na minha vida. Eu sou próspero. Minha mente é próspera. Eu tenho muita criatividade. Eu sou bom o suficiente para criar dinheiro, para criar possibilidades. O universo está cheio de possibilidades. E eu faço parte do universo. Eu sou uma parte divina. Eu reconheço a minha divindade. E eu mereço ser feliz. Mereço ter prosperidade. Porque eu faço parte desse universo. Eu libero nesse momento todo medo da falta de dinheiro. Eu libero medo de não ter dinheiro. Eu solto o medo da escassez. Eu declaro agora a prosperidade na minha vida. Eu sou próspera. Eu sou bom o suficiente. Sou bom o suficiente para cuidar da minha saúde. Cuidar do meu corpo. Sou bom o suficiente para trabalhar no que eu gosto. Para criar riqueza. Para pagar todas as contas e ainda sobrar muito dinheiro. Eu sou bom o suficiente para dar amor para as pessoas. Eu sou bom o suficiente para poder receber amor das pessoas e dos outros. Eu me amo do jeito que eu sou. Eu me aceito. Aceito todas as minhas qualidades e os meus defeitos. Eu reconheço a minha divindade. E eu sou parte do todo. Sou parte dessa divindade. Por isso eu sou próspero. E eu sou bom o suficiente. Sou bom o suficiente para receber muito dinheiro. Para trabalhar no que eu gosto. Para ter uma vida tranquila, feliz e muito saudável. É assim. A técnica é muito simples. Basta só tocar em pontos e repetir. Fazendo isso, você vai limpando todas essas crenças, Crenças, bloqueios, coisas que você ouviu dos seus avós. Ou que você viu os seus pais falando também. Crenças em relação ao dinheiro. Tem crenças que o dinheiro é muito difícil de ganhar. Ou que o dinheiro fácil vai fácil. Ou que vai faltar dinheiro. Que não tem dinheiro para todo mundo nesse planeta. Então, que a situação está muito difícil para todo mundo. Essas crenças limitantes. Quando a gente fala generalizado, é muito difícil. Todo mundo está sem dinheiro. Essas coisas que você escuta. Isso vai, você vai guardando no seu subconsciente. Com essa técnica, você limpa. Limpa e chega a zero. Você já não sente mais aquele aperto na garganta. Aquele medo da falta. Você se sente próspero. Se você gostou da técnica, deixa o seu like. Compartilha com quem você gosta. Comenta. Isso ajuda muito o meu canal. Se você tiver interesse em adquirir um pacote de atendimento. Na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp. E também o meu Instagram. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.